A CIDADE NO BRASIL 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 E A FALAR DOS DESENHOS ANIMADOS E A FALAR DAS SERIES E EU DISSE MUITO BAIXINHO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E PARA O SERIO ! Felizmente vamos tendo outras vidas e ainda nos pagam para isso. Sim. Isso basicamente é o nosso curso em cima do palco e nós temos que nos divertir. E depois é a nossa complicidade que temos de vários anos, de muitos anos. E isso automaticamente passa. Começou por ser um simples, uma simples tertulia, muito simples como vocês viram hoje, com o piano e nós os três. Neste momento já está com um espetáculo mais encorpado, com outro tipo de produção, cénica também, com mais músicos, com convidados. Vamos arrancar agora. É o que vamos trazer ao Alexandre. Vamos trazer a próxima vez. Nós temos que ter o gosto em trazer esse concerto, que é o Concerto Novo de 2015. E agora temos esta música original, que é o nosso primeiro original, que se chama Aquela dos Crómenos da Bola. E que nós pensamos também... Aquela faz parte. Aquela faz parte, não é? Aquela dos Crómenos da Bola, é o nome da música. É a coisa mais fácil. Pensamos que é uma música que fica no ouvido e que acho que as pessoas vão gostar. E que fala também muito daquilo que o Carlos e o Filipe estavam a falar, destas memórias coletivas que estas pessoas entre os 30 e os 50 e pico têm, memórias, muitas delas televisivas, de anúncios, de séries, desenhos animados, de músicas do Festival da Canção. E essa música fala muito, resumo, acaba por ser um emblema da Tertúlia dos 40. Duas coisas engraçadas. Uma é que obtivemos aqui, e nós vimos sempre um pouco na expectativa, seja aqui, seja em Abrantes, seja em Vila, que público é que vamos encontrar, não é? Mas aqui, por maioria de razões, questionávamos quem é que nos vai ver, não é? O público mais velho, o público mais novo. O público gosta de coisas mais populares, ou que adere mais outro tipo de coisas. Trouxemos um, vamos dizer, um formato de espetáculo mais que ação portuguesa, que achamos que fazia mais sentido, tem mais a ver com o que achámos que ação portuguesa, e eu acho que encontramos um público, fantástico por duas razões, que aderiam muito bem ao espetáculo, e não é fácil, mas quando uma casa não está cheia as pessoas aderirem tanto, porque há uma inibição natural, as pessoas soltam-se mais quando há mais gente, e depois percebemos que é o público que não vinha à espera de uma brincadeira e de uma pimbalhada, se me perdoe a expressão. Portanto, nós sentimos isso, e isso, sinceramente, é o mais desconfortante, que as pessoas gostaram, e que gostaram do conceito que nós trouxemos, e por isso eu acredito que ainda vão gostar mais, esperando nós voltarmos com o nosso conceito um bocadinho mais desenvolvido. Se esta foi a nossa primeira vez, ainda bem que foi aqui. Portanto, está tudo dito, não é? É um prazer agora, a partir de agora posso dizer ao Cristiano Ronaldo, que também sou internacional. Já também, se és. Vai ser fantástico quando encontrar, se puder falar, de igual tem. Cristiano, afinal, também sou internacional. Exatamente. Iamos no avião, e estávamos a falar, entre jornalistas e Pinto da Costa também, estava nessa conversa no avião, e estávamos a falar sobre a dificuldade dos jogadores russos de se adaptarem aos clubes da Europa Ocidental. Estávamos nesta conversa da dificuldade dos russos, e os problemas que os russos causavam, e Pinto da Costa, de repente, diz, olha, o único russo que eu conheci, que era um gajo normal, era o Trulovitch. Eu fiquei calado, e... e houve um colega meu, que é mais inocente, que disse, olha, só Pinto da Costa, mas o Trulovitch não era russo. Ele, olha, então não conheci nenhum normal. Vamos acordar e ficar a ouvir a rádio no ar. A chuva cair, eu vou-te abraçar e preta ter então o corpo que é teu na cama e no chão, os nossos lençóis e a coxa de lá, eu vou-te abraçar amanhã de manhã. E aí E aí E aí E aí E aí